Que legal Valentina, vamos contar a história da Ana Bela, muito divertido, muito legal mesmo, vamos acompanhar Faz uma linda tarde na Vila Mágica, Ana Bela está adorando piquenique No lago de lavanda, splash, as cerezas estão em perigo, parece que alguém precisa de ajuda de Ana Bela Por sorte, Ana Bela nunca sai sem sua bolsa, especial e sua varinha mágica Agite a varinha e ajude Ana Bela a aguardar o piquenique Os girassóis ficam lindos na primavera Vejam só as flores amarelas Os gnomos estão muito ocupados preparando sua poção de pólen Veja o que aconteceu O vento fez voar todo o seu árduo trabalho Agite a varinha e ajude Ana Bela a juntar o pólen Ainda bem que Ana Bela está aqui para nos ajudar Ainda bem que Ana Bela está aqui para nos ajudar Ana Bela voa pelas montanhas nubladas Mas o que se passa lá embaixo? Parece que os varões estão em apuros Ana Bela não pode deixar eu sem ajuda Ana Bela faz uma pausa no Morro das Borboletas Para um descanso Mas ela não consegue parar por muito tempo Ana Bela chama as corujas Que bom que está aqui Você poderia arrumar nossa biblioteca? De certa forma Me sinto muito importante Diz Ana Bela Mas agora precisa descansar bastante Enabela vai até o pico da montanha Mas o que é isso? Quem está fazendo esse som terrível? O dragão geme O dragão gigante Enorme E diz Meu dente está doendo Você pode me ajudar? Hum Diz Ana Bela Esse é um problema sério Mas eu tenho a solução Bom trabalho Ana Bela O que seria da Vila Mágica Sem você Que legal Parabéns Pegue seu filho Conte historinhas para ele Gostou desse vídeo? Dê um like Se inscreva no canal Muito obrigado Também eu gosto Tanto do meu canal Escreve aqui embaixo Também se inscreve aqui E também eu vi Que eu amo Escreve no canal Deus quer Tanto do meu canal Tanto do meu canal Tanto do meu canal Obrigado.